Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de Temporan Oz Vamos apertar aqui em jogar E vamos correr aqui com o Mago de Oz Eita Vixe, eita Corre Pernas pra que te quero agora, agora é pernas pra que te quero Uh Ixi, boy Parece aquelas vampiras lá do Van Hels Que eu acabei de ver Eita Eita Não Eita 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 Agora vamos lá Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super Fantástico No balão mágico Tudo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico Tudo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Tá com o pessoal? Agora a gente vai pra floresta sombria Super Fantástico No balão mágico Tudo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico Tudo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super Fantástico No balão mágico Tudo fica bem mais divertido Não, não, tá bom Não vou mais cantar não Agora a gente vai pra floresta sombria A gente já vai entrar aqui no portal Vamos lá Cara, vamos lá Isso aqui Pessoal Isso aqui que a gente entrou É o furacão Tá, gente? Isso aqui que a gente entrou É o furacão Tá certo? Galera Ei, galera Esse furacão aqui É muito perigoso Esse furacão Matar muita gente Mas no filme Mágico de Oz O furacão Leva as pessoas Lá pro mundo de Oz Agora a gente tá aqui Na floresta sombria É, na floresta Uma assombrada Agora a gente vai Voar aqui no balão No balão mágico Tô brincando, pessoal Não é o balão mágico, não Eu tava só brincando Esse aqui é o balão Do mágico de Oz Normal Que tem lá no filme No filme do mágico de Oz Filme novo Aí Quando ele vai Vem lá pro mundo de Oz Aí ele entra no balão E vai lá pro tornado Aí ele fica dormindo Aí quando ele acorda Ele já tá lá no mundo de Oz Porque, pessoal Quando ele tá lá Na cidade dele O Oscar Diggs Que também é conhecido Mais conhecido como Oz Fica tudo preto e branco Aí quando chega lá No mundo de Oz Aí fica tudo colorido Todas as cores Não sei por que Que na cidade do Oz Na cidade de Oz Tá tudo preto e branco Mas aí Na cidade de Oz Mas aí No mundo de Oz Aí tá tudo colorido Não tem nada preto e branco lá Aí o objetivo dele No filme É derrotar a bruxa do oeste E salvar E salvar o mundo de Oz E daí Quando ele venceu a bruxa do oeste Pessoal Aí ele se tornou O mágico de Oz E ele ajudou a Dorothy O leão covarde O espantalho E o homem de lata A derrotarem a bruxa do oeste Aí Quando a Dorothy chegou Pela primeira vez Ela tava dentro da casa dela Aí Quando ela chegou Ela matou a bruxa do leste Colocando a casa por cima dela Agora Pessoal A gente vai lá Pro País Wink Eu não sei o que é País Wink Mas O País Wink Deve ser muito interessante Deve ser o país Onde ele morava Que teve o tornado lá A gente vai pra lá Agora Tá pessoal Agora a gente vai pra lá Agora A gente vai lá Pro País Wink Tá Agora a gente vai lá Pro País Wink Eita Eita cara O macaco já vai Me pegar É A gente tá no portal Uhul Vamos entrando Em País Wink Eita cara Eita Pessoal Pra quem não sabe Jogar o jogo Eu vou ensinar A vocês Como é que se joga Pra Abaixar Você desliza Pra baixo Pra pular Você desliza Pra cima Pra ir Pros lados Você Fica virando O celular E pra virar E pra virar Pra esquerda Pra direita Tem que Desliza Pra esquerda E pra direita Tá certo Tá certo Pessoal Esse é o meu É o meu Tutorial Tá Esse aí É o meu Tutorial Não O País Wink Não é onde O Mágico Morava Não Isso aí É Porque Aí É Ainda é O mundo Dios Dá pra Reconhecer Pessoal Por causa Do caminho De pedras Amarelas Dá pra Reconhecer Isso aí Por causa Do caminho De pedras Amarelas Uê Pra Abaixa Pula Abaixa Pula Ou Abaixa Abaixa Pula 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 Abaixa Pula Pula Abaixa Pula Ei Eita Eita Abaixa 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 Cara Tá muito Rápido Floresta Sombria De novo Vixe Cara A gente vai Pra floresta Sombria De novo Vixe Uh Uh Então Pessoal É isso Se vocês Se vocês Gostaram Do vídeo Deixe Seu like Compartilhe E se inscreve Tá Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau